Eu acho que o grande equívoco de toda a modernidade foi colocar Deus na razão. E Pascal já viu que não é a razão que sente Deus, é o coração que sente Deus. Deus é uma experiência da profundidade, aquilo que Freud diz, a experiência oceânica do mistério do mundo. E isso é uma questão da razão sensível, da razão cordial. Aquela crença de que a luz tem mais direito que a estrela, que a vida é mais forte que a morte. Esse motor que me empurra continuamente a viver e que os gregos chamavam de entusiasmo. Essa palavra riquíssima, entusiasmo, significa enteosmos, ter um Deus dentro.